Eu fiquei muito triste, mano, de não ter ido em, tipo, nenhum show do Chorão, mano. Eu era muito fã do cara, parça. Nossa senhora. Eu nunca fui no show do Chorão, mano. Eu fui muito, eu fui muito. Ele recebia a gente super bem, né? E eu tenho uma história com ele meio sinistra, tá ligado? Como é que é? Conta pra gente. Ele sempre me recebeu muito bem, mano. O Chorão sempre foi um cara foda, tá ligado? E... A gente uma vez fazendo a divulgação do Mix Festival... É... A gente tava na rádio fazendo a divulgação do festival. A gente ia abrir, o Charlie Brown ia fechar. E o Charlie Brown tava chegando logo depois da gente. A gente tal, fez a divulgação. E aí, nos bastidores da rádio, a gente se encontrou. E aí, tal, o Chorão veio, pá, cumprimentou a gente. Aí ele falou, mano... Falou pra mim, não leva no pessoal, tá ligado? Que a gente fala do rock de camisa preta, o caralho. A gente fala isso porque, mano, o nosso público também quer ouvir isso, tá ligado? A gente quer inflamar a galera também, tá ligado? Não era nada pessoal. Respeito vocês pra caralho. Não é meu tipo de som. Não é minha praia. Mas vocês estão iniciando a molecadinha. Pelo menos a molecadinha não tá curtindo um bagulho nada a ver, tá ligado? A molecadinha tá curtindo um rock'n'roll, tá ligado? Isso é minha praia. Então, se vocês iniciam a molecadinha no rock'n'roll, tá ligado? Eu priorizo. Tem tanto artista pop aí hoje em dia que, enfim, programa tudo e só vai cantar. Vocês são uma banda, tá ligado? Vocês tocam. Ele deu mó ideia. E aí ele falou, ah, se vocês tentassem copiar o que a gente ou o que o Rapa faz, ia ser uma cagada, tá ligado? Ele não falou uma cagada, que eu falei depois. Ele falou, ah, não ia ser original, tá ligado? Aí eu, tipo, no meu jeito de falar... Não ia ser autêntico, né? Aí no meu jeito de falar, eu falei, pô, se eu tentasse fazer o que vocês ou o Rapa fazem, ia ser uma cagada, tá ligado? Que não ia ser a nossa verdade. Tipo, a gente fala o nosso papo pra nossa molecadinha. E a galera entende isso. E ele, pá, não é, beleza. Ele entendeu no dia, ele entendeu super bem. No dia do Mix Festival, ele chegou com os caras, com o Champignon e tal, todo mundo e... Não sei, ele tava meio encasquetou com esse lance e ele me chamou pro Camarim. Daí quando ele me chamou pro Camarim, o Marquinhos foi comigo. Daí a Samanta, que era produtora do Charlie Brown, falou, não, Marquinhos, fica, ele quer falar só com o moleque. Aí eu olhei pro Marquinhos e falei, mano, como assim ele quer falar só comigo? Eu vou apanhar pra caralho, mano, alguma coisa vai acontecer, tá ligado? Não, porque tipo, mano, o Marquinhos era tipo o meu comparsa, tá ligado? Aonde eu ia, ele ia junto. Não, é só o moleque. Aí eu falei, mano, fica aí na porta, aí pode separar o Champ, eu vou apanhar. Aí eu entrei e aí cumprimentei os caras, o Graveto, sempre fui parceiraço nosso, batera do Charlie Brown e tal. Aí quando eu sentei, o Chorão me chamou e falou, acolha aí e tal. Aí ele falou, ah, mano, eu respeito muito você, acho que você tem que respeitar muito o seu velho, que era o nosso empresário, o Mainá, mas tem que guardar a língua dentro da sua boca, você fala demais. Aí eu já botei a mão pra trás e falei, não vou piscar o olho, vou ficar olhando pro olho do cara e ver o que ele tem a dizer, tá ligado? É, porque você falou que meu trampo era uma bosta, tá ligado? É, naquele dia na rádio e tal e não sei o que, eu falei, não, mano. Aí ele, não, peraí, deixa eu falar. Aí ele falou, você vai muito além da, eu tava de gravata, da gravatinha das roupas coloridas, do Walklinhos e tal. É, mas você tem que saber chegar e esperar a sua vez, clássico de não deixar o mate engolir, tá ligado? Aí eu olhei, ali ouvindo, eu falei, puta, mano, o cara entendeu errado o que eu falei, tá ligado? Aí eu esperei ele falar, ele ficou falando e tal, ficou me dando o maior sermão, falando, ah, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 20 anos, ele, eu tenho 20 anos só de carreira, tá ligado? Então, não é assim, mano, você tem que caminhar, você tem que construir a sua história e tal e não desmerecer ninguém e tal. E aí ele falou uma pá de coisa super legal, tá ligado? Que eu respeito muito o Chorão, eu acho que ele foi um cara que, ele escreveu a trilha sonora da minha vida, tá ligado? O Marquinhos também, tá ligado? A gente ouvia Charlie Brown no ônibus pra caralho, do primeiro ao último disco lançado, tá ligado? Sabia todos os integrantes que passaram por ali, cada riff de guitarra que os caras tocam eu sei tocar também, tá ligado? Então eu gosto pra caralho. E aí eu esperei ele falar e eu falei, mano, posso só te falar uma parada? Aí ele ia falar aí, e aí eu falei, mano, você entendeu errado e eu me manifestei de forma errada, tá ligado? Não quis dizer que seu trampo é uma bosta, eu quis dizer que se eu copiasse o trampo que você faz, seria uma bosta, tá ligado? E aí eu falei, ó, mano, queria te mostrar, aí eu peguei meu celular, abri assim, tipo, o iTunes na época, falei, eu tenho todos os seus discos, mano. Eu sei cantar cada frase que você canta em cada música, tá ligado? E não tô babando seu ovo, não. Sei que eu posso ter errado, tá ligado? Mas eu não queria que essa impressão que você tem de mim fosse a impressão que ficasse, mano. Que eu admiro muito seu trabalho, curto pra caralho mesmo. Aí ele, não, pá, beleza. Aí ele entendeu de um outro jeito, acho que ele viu, tá ligado? Ele falou, puta, mano, moleque ainda não bateu de frente comigo, tá ligado? Ele ouviu tudo que eu tinha pra falar e ainda abaixou a orelha e tratou na humildade. E aí tal, aí ele me deu um drink, aí os caras fumando, ainda fumei com os caras, fiz a parada toda lá. E aí, tipo, eu vi que já tava um momento só da banda, eu falei, ah, mano, vou sair fora lá, vocês já vão se concentrar, entrar no palco e tal, não sei o que. E eu falei, não, moleque, é nóis, aqui a porta tá aberta pra você, sempre que você quiser colar, um graveta parceiro, ele fala de vocês e tal. Que a, acho que a irmã do graveta era fã nossa e tal e tudo mais. E aí, enfim, rolou, tá ligado? Aí eu saí, quando eu saí eu dei de cara com marquinhas, mano, foi tipo um suspirão, tá ligado? E os caras, todo mundo, e aí, mano, o que que ele te falou? E pá, e não sei o que, eu não conseguia falar, tá ligado? Eu falei, mano, sei, o cara entendeu errado e eu não conseguia falar nada pra ninguém. E aí, resumindo, esse foi o último momento de, sei lá, uns cinco momentos foda, uns seis momentos foda que a gente teve com o Charlie Brown. Esse foi o último momento que eu tive com o Chorão, porque, sei lá, seis meses, sete meses depois ele morreu, tá ligado? Então foi muito foda, mas ele tem entendido errado, mas muito foda também ao mesmo tempo de eu ter tido essa parada. Esse momento com ele. É, eu e ele, tá ligado? Essa troca, né? E o cara tem entendido, tipo... Sim, mano. Porque acho que tem muita gente ali que talvez cresça o peito e bata de frente com o cara daquele. Eu olhei e falei, mano, e não é por, ah, tá ligado? Eu peidei na tanga. Não, é porque eu respeito o cara mesmo, tá ligado? É um cara que eu vi, eu ia em muito show do Charlie Brown quando eu era moleque, velho, muito show. Show do Charlie Brown com o Linkin Park, show só do Charlie Brown, tá ligado? Sempre gostei muito e aí eu falei, não quero que o cara fique com uma impressão errada de mim. E creio eu que ele se foi desse plano aqui com uma impressão bacana, tá ligado? Ainda depois ele falou, continuava falando rock de camisa preta, falou do Restart, falou umas paradas. Mas eu acho que a minha parte pelo menos eu fiz, tá ligado? É um cara que eu admiro muito, que todos os caras da banda também até hoje são meus parceiros. Deixou o legado dele. O Heitor, eu tive a felicidade de conhecer o Marcão, tocar com o Marcão também, foi uma parada, tipo, pra mim foi foda, eu chorei no camarim, tá ligado? De cantar as músicas do Charlie Brown no show do Heitor de 20 anos de carreira, tocar as músicas do Charlie Brown com os caras do Charlie Brown tocando e eu cantando, tá ligado? Não é que eu tava no lugar de chorão, é que eu tava fazendo uma homenagem ao cara ali também, tá ligado? E aí falei com o Xande também, com o filho dele, com todo mundo, eu acho que, enfim, consegui normalizar essa situação. E foi um cara que deixou a gente muito cedo, né, velho? Nossa, demais. Ele ainda tinha muito, muito, muito pra falar. Ele tinha o quê? 40 anos, 41. Ele ainda tinha muito pra falar, tá ligado? Tinha muito, mano.